A prova de geografia tradicionalmente é uma prova que apresenta conceitos muito direcionados ao Brasil. Trabalhamos muito questões ligadas ao trabalho, à mobilização, como o Brasil se desenvolveu na terceira Revolução Industrial, como se faz a relação de emprego, como a economia se estabelece nesse sentido da globalização. Trabalha-se também muitas questões ligadas à demografia, sobretudo quando a gente discute que o Brasil está envelhecendo, tanto é que se justifica as discussões sobre a reforma da previdência. A gente precisa muito lembrar que geografia física foi sempre um tema muito benquisto pelo Enem, porque elabora a prova. Então, questões de geologia, questões de hidrografia, um pouquinho de projeções cartográficas em cartografia, questões ligadas ao meio ambiente. A agricultura é um tema também que é muito relevante. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala tanto da forma como se produz, dos problemas, dos impactos que isso gera na sociedade e no meio ambiente, ano passado, ano passado, a gente teve uma questão de agrotóxico, transgenia pode ser um assunto muito relevante. Então, a questão agrícola é interessante falar, revoluções ilustriais e algum tema ou outro da geopolítica que pode ser pontuado. Então, questões como, por exemplo, a Venezuela, topos como conflitos na Síria, problemas históricos, como por exemplo, para a Guerra Fria. Então, são temas que podem ser relevantes e interessantes na forma. Primeiro, quando eu tenho ansiedade. não adianta achar que vai estudar todo o conteúdo do mundo em vez de semana, porque, de fato, isso só vai sobrecarregar, raciocínio, angustiar. Então, a dica inicial é tranquilizar aquilo que já foi estudado, já está inserido, canture algumas coisas, corrijam pequenos problemas, estude aquilo, de repente, que vai ser mais dificuldade, mas também não tem muita ênfase na dificuldade por uma prova muito ampla, então, de repente, você está focado muito em um determinado assunto e, de repente, ele não cai. Então, não dá para ver de véspera, né? Então, tranquilidade aproveitar esse momento para estabelecer pontos muito específicos de uma mudação, de uma questão com tanta dificuldade e apenas isso. Agora é a hora de manter a calma.